Música Olá, boa noite. Começa agora a última edição desta sexta-feira do repórter NBR com as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer assinou o decreto de intervenção federal na segurança do Rio de Janeiro. Agora as Forças Armadas assumem a responsabilidade pelo comando das polícias civil e militar no estado. O general Braga Neto, comandante militar do leste, foi indicado como interventor responsável pela área de segurança do Rio. O presidente afirmou na cerimônia que a decisão foi tomada pela constatação de que a violência contaminou todo o Rio de Janeiro e que por isso é preciso dar respostas duras e firmes ao crime organizado. Reestabelecer e manter a ordem pública no Rio de Janeiro. Esta é a principal justificativa do decreto assinado pelo presidente Michel Temer, que estabelece a intervenção federal das Forças Armadas no estado. Esta medida é extrema porque as circunstâncias assim exigem. O governo dará respostas duras, firmes e adotará todas as providências necessárias para enfrentar e derrotar o crime organizado e as quadrilhas. O decreto tem vigência imediata, mas precisa ser aprovado pelo Congresso Nacional, tanto pela Câmara quanto pelo Senado, o que está previsto para ocorrer na semana que vem. Já o prazo para a atuação das Forças Armadas no Rio de Janeiro é até 31 de dezembro deste ano, quando se encerra o mandato do governador Luiz Fernando Pezão. Se nós não contarmos com toda essa integração, com toda essa força, é impossível, é impossível se combater a entrada de armas que temos hoje, de munições, de drogas. O interventor é o general Walter Souza Braga Neto, comandante militar do Leste. Toda a área de segurança pública do Rio de Janeiro vai ficar sob sua coordenação. O ministro da Defesa, Raul Jungmann, apresentou exemplos de como podem ocorrer as ações. Ora, será um cerca, uma favela, uma comunidade, onde estará sendo feita uma ação pelas polícias, como nós fizemos no anterior. Ora, poderá ser feita uma ação nas rodovias, como foi ou como está sendo feito em todas as rodovias federais de acesso ao Rio de Janeiro. Ora, será um bloqueio marítimo, por exemplo, ora será em outros lugares. Quer dizer, não se descarta nenhuma forma de atuação. Já o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Sérgio Etchegon, pediu apoio da população do Rio de Janeiro. A população do estado do Rio de Janeiro agora visivelmente, claramente, manifestamente, está sendo testemunha de um esforço definitivo do governo federal, que é uma intervenção na área de segurança. O que ela pode esperar e o que ela vai esperar é uma atuação competente, eficaz, firme. Agora, eu peço também, e as senhoras e os senhores, como jornalistas, repórteres, e que têm voz com a opinião pública, que essa mesma população entenda o esforço que se está fazendo, em benefício dela. Há muito o que a população do Rio de Janeiro pode esperar, muito, mas, inegavelmente, há muito o que ela pode fazer. Para o presidente Michel Temer, a violência no Rio de Janeiro exige respostas duras e firmes contra o crime organizado. Nossos presídios não serão mais escritórios de bandidos, nem nossas praças continuarão a ser salões de festa do crime organizado. Nossas estradas devem ser rota segura, para motoristas honestos, nas vias e nunca, nunca, via de transporte de drogas ou roubo de cargas. A desordem, sabemos todos, é a pior das guerras. Começamos uma batalha em que nosso único caminho só pode ser o sucesso. E contamos, naturalmente, com todos os homens e mulheres de bem ao nosso lado, apoiando e sendo vigilantes nessa luta. Ajustamos ontem à noite, com uma participação muito expressiva. Do presidente Rodrigo Maia e do presidente Eunício Oliveira, a continuidade da tramitação da reforma da Previdência, que é uma medida também extremamente importante para o futuro do país. Quando ela estiver para ser votada, e naturalmente isto, segundo a avaliação das casas legislativas, eu farei cessar a intervenção. Um direito consolidado. O salário maternidade é pago às mulheres que trabalham e contribuem para o INSS e às seguradas ou segurados da Previdência, a partir do nascimento de um filho ou em casos de adoção. E o processo de solicitação do salário maternidade ficou mais simples. Agora, o benefício vai ser concedido automaticamente, depois do registro do bebê no cartório, sem necessidade de ir a uma agência do Instituto Nacional de Seguro Social, o INSS. O repórter João Pedro Neto explica para a gente. A bancária Juliana deu à luz aos gêmeos Felipe e Lucas há seis meses. E ela diz que a possibilidade de ficar perto dos meninos, sem deixar de receber a renda, é fundamental para o desenvolvimento dos pequenos. A neurociência já fala muito que a primeira infância é imprescindível para um indivíduo, um adulto pleno, com suas potencialidades. Então, ter tempo, ter essa energia para dar para essas crianças nesse primeiro momento é essencial. E o INSS simplificou procedimentos para concessão do benefício em algumas situações. Agora, no caso de empregadas domésticas, contribuintes individuais, como os microempreendedores individuais e contribuintes facultativos, caso de donas de casa ou estudantes, por exemplo, o processo de concessão do salário maternidade terá início automático, após o registro de nascimento do bebê ter sido feito num cartório. Nesses casos, o processo deverá ter início assim que o cartório enviar os dados para o Sistema Nacional de Informações de Registro Civil. E o processamento deve ser feito em 48 horas. Depois desse prazo, a segurada pode conferir se o processo foi realizado ligando para a central de atendimento no número 135 ou agendando o atendimento pelo portal Meu INSS. Após o registro do nascimento no cartório, se a gente conseguir processar dentro de 48 horas, quando ela entrar em contato com a nossa central 135, ela vai poder já ter acesso a essa informação. Caso não tenha ocorrido o processamento automático do benefício, caberá a ela solicitar o requerimento naquele momento. Nada muda para as mulheres empregadas, que devem informar ao empregador a gravidez e o parto. O salário maternidade é assegurado por 120 dias, mas pode chegar a 180 dias caso o empregador faça parte do programa Empresa Cidadã. O representante do INSS explica outros casos em que há direito ao pagamento do benefício. O salário maternidade é um benefício voltado tanto para o fato gerador parto, como também para a adoção e para o natimorto. É o caso da Maria Elineuda, mãe do Elias, de um ano e dez meses. Ela estava desempregada quando teve o filho e não sabia que tinha direito ao salário maternidade. Segundo ela, a cobertura do INSS foi providencial. Com esse valor que a gente conseguiu receber, foi muito bom, porque ajudou muito tanto no que ainda faltava para o enxovar, quanto com o que ainda a gente vai gastar com ele. Nós ficamos por aqui. E lembre-se que neste fim de semana termina o horário de verão. Os relógios devem ser atrasados em uma hora a partir da meia-noite entre sábado e domingo. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Uma boa noite, um ótimo final de semana e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho